Salve Jesus 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 Minha vida, fonte-lhe é de amor, tira de minhas portas todo pesar e a dor. E se eu sofrer a prova, não é fácil me serar e se perder o prato, como ele enxugará. Santo em Jesus, meu mestre, tenho perfeita paz, a tua orgulhão com ele, toda aflição desfaz. Ei, de passar a noite, sem mais sentir temor, é que virá o dia de abençoar. Oh, que prazer supremo, verá Jesus no lar, e na mansão de glória, como ele não liga. Oh, que prazer supremo, verá Jesus no lar, e na mansão de glória, toda aflição desfaz. Amém. Amém.